Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para dispositivos móveis Android e na aula de hoje vamos ver um novo template, nós temos usado aí durante todas as nossas aulas o Empty Activity, atividade em branco e a gente havia falado lá no começo que na verdade tem outras nas primeiras aulas e na verdade uma que é muito usual para nós, para aplicações comerciais é o Navigation Drawer, é aquela que já cria menus, então vamos dar uma olhada o que ele faz quando a gente cria uma aplicação usando esse template, tá? Então vamos lá para a nossa prática, vamos lá carregar o Android, só um instantinho, eu devia ter deixado carregado, né, esqueci, eu estava carregando o projeto anterior, tá? Vamos lá, vamos criar um novo projeto, tá? Então, o que a gente tinha feito até agora, o que a gente, a gente já havia falado dos modelos aqui, né, mas a gente sempre está usando o Empty Activity, tá? Que é a nossa Activity em branco, sem nada, né? A gente tem lá uma atividade básica, que ele já traz um float button aqui, navegação com botões, né, uma para a tela cheia, bastante usual em game, né? Para Google, ele já traz algumas ferramentas conectadas com o Google, com o mapa, com o mapa é bem usual também, é bem interessante, ele já traz as bibliotecas, os arquitetos para poder usar o Google Maps, já cria uma tela de login personalizada, o Master Detail, para você trabalhar em desenho, é, deitado principalmente, né, o Master Detail é o mestre lá do esquerdo e o detalhe à esquerda, o Navigation Drawer é esse amiguinho aqui, tá? Aqui são as outras de CETA, né, uma aplicação que traz configurações de settings, de scrolling, né, de abas, tá? E o fragmento que, na verdade, o Navigation Drawer traz também para nós, e aqui se a gente quiser criar alguma coisa para conversar com C, tá? Muito bem, então, no nosso caso aqui, o Navigation Drawer, tá? Eu vou chamar aqui de menus, menus Acme, né, só para não perder o costume, tá? Então, ele vai estar, o meu package, a Word que dá dura, né, o próprio menu, a minha pastinha, Java, o Android page aqui, olha só, não, é o KitKat, né, tá? E, muito bem, feche, só isso. Ele vai estar renderizando aqui o nosso, nosso projeto, só aguardar um segundo aquele renderização dele. Muito bem, está criando o nosso projeto. E agora, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos perceber uma grande diferença aí, tá? Ele já trouxe uma telinha com outra cara, né? Mas, na verdade, o que que acontece aqui? Olha só o que ele está trazendo para nós. Ele está trazendo para nós um monte de novos amiguinhos aí, ó. Ele trouxe um monte de Java, o Java não foi um monte, né? Mas, XML foi um monte de XML novos, né? A gente estava acostumado com um XML, tá? E, com um único activity, um XML e um Java, né? Não, no empty activity. Tá? Mas, agora, ele trouxe um monte de caras aqui. Um user interface aqui também, ó. Os fragmentos dele. Aqui são os Javas que ele trouxe para nós e aqui trouxe os XML. Alexandre, quanta coisa! Mas, não é muito, não. Na prática, o que ele está fazendo aqui para nós? Ele está trazendo... Ele cria, trabalhado com o conceito de fragmentos, tá? O que que é o fragmento? Como o nome sugere, né? É só uma porção de código. Então, para facilitar, né? A minha codificação, para os meus códigos ficarem menores, eu separo em pequenas partes. Você conhece esse conceito? É como se eu estivesse dando posteriormente aí um include, tá? Do C, do PHP, né? Eu incluir, né? Pegar um outro fragmento e trazer para dentro do meu código aqui, tá? Então, aqui, ele separa... A gente já vai ver o que esse gallery home que ele traz como exemplo aqui, né? No nosso... No template dele, né? O gallery fragmento, o home fragmento, o slideshow fragmento, já dá para imaginar, que é o pequena... É a parte do código correspondente a esse item, né? Ele traz aqui os... Alguns desenhos. Lembra da ideia do XML lá, pessoal? Lembra da ideia do XML, ó? Aqui ele importou da biblioteca, ó. O íconezinho de câmera no formato de XML. É o de câmera, o de fotos aqui, ó. De galeria de fotos, né? Meio padrão. Um slideshow aqui, ó. Então, esses três aqui é o XML, né? Trinchado, que foi importado lá do assets, né? Se eu quisesse pegar um novo ícone, botão direito, new, né? Image assets, né? E aqui a gente poderia lá navegar, né? Pegar uma nova imagem e buscar aqui as imagenzinhas do clipart, tá? Se você quiser buscar lá, load ícones. É uma maquinha talenta hoje, tá? Por que isso? Então, eu poderia estar buscando lá, ó, uma nova imagem, né? Dentro do contexto dele lá, tá? Dentro do contexto dele que ele possui, eu ainda posso estar buscando, né? Posso estar carregando uma imagem qualquer, onde eu desejo aí uma imagem mesmo, um PNG ou alguma outra coisa desse gênero, né? A gente pode estar importando esses amiguinhos aí. Então, esses três aqui, ele já trouxe. Aqui é o do próprio... Esse background é a cor de fundo. Ah, tá. A gente já vai ver. E aqui é o amiguinho nosso, a cabecinha do nosso Android. Muito bem. Deixa eu fechar um pouquinho de coisa aqui, senão vai ficar muito sobrecarregado. Muito bem. Então, vamos ver primeiro o que acontece aqui. Vamos rodar aqui, vamos ver o que acontece aqui. O que ele vai trazer para nós na execução. Eita! O que aconteceu aqui? Eita! Eita! O que aconteceu aqui? Ficou assim. Ah, que coisa estranha. Que esquisito. Estou entendendo o que aconteceu aqui, não. Não está renderizando o meu... O que aconteceu aqui. Que foi... O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Ele está pegando aqui, a área aplicável está aqui. Ele está pegando aqui, a área aplicável está aqui. Vai dar um flip aí na tela, vai dar um lag na tela, vocês não precisam se preocupar aqui, tá? Vamos mudar a resolução aqui, vamos ver o que vai acontecer. 3.489. Vamos ver se vai dar uma mudada para vocês aqui. A nossa gravação vai dar uma pequena brincadinha, mas não se preocupem, tá? Vou mudar aqui no meu contexto do meu bate-papo aqui também. Vou dar uma transição aqui no vídeo, vai dar uma pequena bagunçadinha, tá pessoal? Mas não se preocupe. Ah, que vai dar para a gente ver, ó. Muito bem. Agora sim. Não sei o que aconteceu aqui na outra tela, mas tudo bem. Então está aqui, ó. Olha só. Já trouxe, né? Aqui, na verdade, ele está trazendo o botão, porque não dá para dar o swap, né? Deslizar, né? Mas até o deslizar da esquerda para a direita estaria funcionando. Então, olha só. Ele já trouxe ali, ó. Olha que bonitinho, né? Um menuzinho, trouxe lá o Android, aquele background que a gente acabou de ver aqui, né? Esse desenho aqui, trouxe um rótulo lá, um home gallery. Olha só. This is home fragment, né? Gallery. This is gallery fragment. This is slide show fragment. Então, ele está trazendo aqui fragmentos. Então, já deu para a gente imaginar ali o que é o fragmento, né? É um Java, um XML que a gente está carregando. Porção, só se include, né? Aqui, ó. O settings. Aqui é o menuzinho settings. E aqui, ele colocou um botãozinho que é um tal íconezinho Gmail. Eu posso substituir aqui, é um float action button. Dá um efeito visual muito legal, né? Depende do contexto. Ele está falando em replace with your action, né? Para você, quando você quer substituir. Muito legal. Fica bonitinho com uma aplicação comercial. Olha só, você poderia ter lá o seu íconezinho. Você pode colocar seu nome, o nome da aplicação. O seu menuzinho aqui. E aí, vai embora, né? Mas como é que ele faz tudo isso? Está tudo destrinchado nisso daqui. Então, vamos ver. Bom, o que acontece? Vamos começar vendo os nossos javas aqui. Entender a estrutura dos javas. O nosso man activity. E agora, ele tem bastante código, né, pessoal? Olha só. Ele tem bastante código. Então, a nossa atividade pessoal, no onCreate dele, ele vai criar aqui os vários elementos. Toolbar. O toolbar para criar a barra lá em cima. Set Support Action Bar. Para a gente poder criar o nosso Float Action Button. Olha só. Float Action Button. Fab é o nosso botãozinho que está aqui. É o nosso botãozinho. Esse botãozinho aqui. Cadê? Esse botãozinho aqui. E aqui, está até lá. Snake Bear, né? Está criando um Snake ali embaixo, né? Replace Our Action, né? Seria aqui, na verdade... Aqui, você... Pode customizar. É só rodar aqui já de novo. Já vai ter trocado o meu título. Do do Snake, né? Mas, na verdade, essa nossa tela aqui. Essa nossa tela aqui, tá? Aqui, você pode customizar. Eu poderia estar criando uma outra entente aqui. Chamando uma nova tela. Criando uma ação. O que fosse necessário, né? Porque aqui, a gente só colocou o Snake. Para poder facilitar. Ele já vem do desenho dele, né? E aqui, o que ele vai fazer mais? Ele vai fazer o Drawer Layout, o Navigation View. Isso aqui é para criar os nossos menus. Normalmente, aqui, a gente não muda muito, né? O que vai mudar é que aqui, olha só. Ele coloca aqui os nossos botões. Que eu poderia estar nesse MAPP Configuration. Que esse cara, ele cria. É onde eu estou criando aquele menuzinho. Lateral. Lateral. Isso aqui mudou um pouco nessa última versão, tá, pessoal? Se você pegar um código de uma versão mais antiga, vai estar um pouquinho diferente. Aqui é para inflar o menu. A gente já vai ver lá o menu. Aqui, para poder o Navigation Up. Que é para poder utilizar essa nossa barra. Aqui estão os fragmentos. Então, olha lá. O Home Fragment, né? Então, aqui é o fragmento. O fragmento da... Olha lá, ele tem de fragmento. Então, ele sabe que vai ser um cara que vai ser incluído. Esse cara não vai ser rodado diretamente. Ele vai ser chamado, tá? Ele vai ser chamado de uma outra activity. De uma outra activity. Deixa eu ver se vocês estão perguntando alguma coisa aqui. Então, aqui ele repete para os três, né? Só mudando logicamente. Aqui está o texto, olha lá. This is Home Fragment. Bem-vindo ao menu Acme. Então, aqui é o texto. E aqui eu poderia estar criando, logicamente, né? Tudo que fosse necessário. Aquele Stand View Mode é um modelo, tá? E aqui eu poderia estar criando aqui, ó. Veja suas fotos aqui. Veja suas fotos aqui. E aqui o... Slide Show aqui, sei lá. Aqui tem um novo álbum. Estou sem criatividade aí que eu escrevi. Então, está ali, ó. Já mudou, já vai mudar os meus textos ali. Que aí, na verdade, eu poderia estar trabalhando com contexto. Poderia estar criando, né? Bem-vindo ao menu Acme. Olha lá. Olha lá. O Gallery. Veja suas fotos aqui. O Slide Show. Eu poderia estar montando a minha tela aqui, ó. Obviamente, montando o meu modelo. E o Fragment é o cara que chama esse nosso modelo criado ali. Muito bem. Então, aqui a gente já consegue mexer mais um... Brincar mais um pouquinho. Slide Show. Vamos ver ali, então, aqui. Mais ou menos... A gente talvez volte aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui, então. Bom, no nosso layout, no Activity Man. Tá? Nosso Activity Man. Então, aqui. Olha só. Ele está trazendo tudo, né? Na verdade, não. Está tudo aqui? Não. Na verdade, está bem fragmentado. Aqui no View, ele está renderizando toda a nossa chamada. No nosso Code, no nosso XML, olha só. Então, ele cria lá, ó. Ele inclui. Ele dá um include para nós. Olha que legal. No app Bare Man. Então, vamos me estrinchando. Quem é o app Bare Man? O app Bare Man, tá? É o cara que está fazendo aqui a barra lá em cima e o nosso Floating, praticamente, ó. Então, olha só. Ele está caindo ali, né? Olha lá. Ele cria aqui. Ele dá um Style. Vendo lá do Style, o tema do nosso bar. Ele cria ali, olha lá. O Toolbar, que é a barrinha lá em cima. Então, aqui ele já fecha. Ele já está importando uma biblioteca. Aqui, olha só. Ele está lá incluindo um layout, o Content Man. Mais um cara. Então, veja só, pessoal. Olha que legal. Aqui, eu dei um include. Em quem? Em app Bare Man. Vem nesse cara. Esse cara começou a montar. Seu XML. Legal. Ele começou a montar, ele criou a barra e aqui ele dá um outro include. Então, ele vai incluir esse outro cara aqui, ó. Porque esse outro cara aqui é a área, tá? Onde a gente tem o nosso Fragmente. E, na verdade, na prática vai ser toda a área, ó. Olha só. É toda a área populável, ó. Da área útil aqui do nosso sistema. Está sendo criado o nosso Fragmente. E aqui que todas as nossas Fragmentes, então, depois, serão carregados. Todos eles, né? Aqui, ó. Nav Host Fragment, o nome que ele deu para esse cara, né? Ele dá uns nominhos meio ruins, né, pessoal? Eu concordo. Mas é o que o Wizard faz, né? Mas ele, às vezes, dá uns nominhos meio complicados aí. Mas é padrão. Todos vão ser assim, ó. Só tem isso, ó. Só tem isso. Então, o que aconteceu? Ele criou o menu. Então, o app Bare Man aqui criou lá o... Perdão, o layout lá em cima. E aí, ele cria esse Content. Tá? Ele cria esse Fragmente, perdão. Criou esse Fragmente com tudo dentro. E aqui só está o nosso Float Action Button, né, ó. É o nosso botãozinho. Aqui ele está pegando o de Drawable. É o íconezinho que eu quero. O Dialog Mail. Cadê? Você. Olha lá. Ele não está caindo aqui. Apareceu aqui. Não sei por quê. Eu poderia estar trocando, tá? Eu poderia estar trocando. Basta você importar um outro ícone aqui, Drawable. Tem lá os assets lá. New Image Assets. Eu quero uma nova imagem. Isso aqui do meu Clipart. Aqui eu vou querer um... Um Action Bar. Um Tab de ícones, né? Eu vou querer aqui, sei lá. Acho que para abrir aqui alguma coisa. Sei lá. Moda é desse. Tá? Então, Next. Beleza, beleza, beleza. Finish. Ó, eu adicionei aqui. Cadê? Aqui. Acho que é. Isso é. Action. Não, isso é um ali. Bele, 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 bele. Bele, bele. Bele, bele. Bele, bele. ActionName. Não, isso é. Ele não está pegando ali por algum motivo. ActionName. Por quê? Provavelmente. Provavelmente. Assets. Assets. Ah, esse trouxe, ó, agora trouxe. Ah, o Alexandre, tá dentro do menu, né, pô, barra ICActionName, barra ICActionName. Ah, o Alexandre, essaotta deixa acabar o кстати aqui... Eck pôr. Obrigado. Depois a gente dá uma olhadinha porque ele não tá carregando esse ícone, pode ser alguma coisinha da minha máquina. Ou não, mas a gente descobre depois pra ele ficar parado aqui. Mas a ideia é essa, pra trocar o íconezinho do float action boot. Então, muito bem. O que que ele fez aqui? Então, ele criou a interface. O que que ele criou aqui? Ele criou a barra, não é o menuzinho aqui ainda, nem o nosso configuração aqui, tá pessoal? Ele criou a barra, criou o fragmento e colocou aqui o nosso botãozinho dentro do app bareman. Muito bem. Continuando aqui, voltamos pro menu. Então, agora ele vai criar aqui com o navigation view. Com o navigation view, o que que eu vou pegar? Eu vou criar lá um header layout, que é o nav-headerman. Então, olha lá, nav-headerman vem nesse cara aqui. O que que esse cara tem aqui? Olha lá, o nosso, tá? O nosso menuzinho de, se for no split aqui ó, é o nosso menuzinho do android. O nosso menuzinho do android. Então, ele tá trazendo lá um layout view, navigation, image view, baradá, 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 baradá. A imagem que ele tá carregando. A imagem que tá sendo carregado. O text view, o Android Studio, né? O Android Studio tá pegando string, tá? Ele trabalha bastante com as strings, né? Então, tem várias strings criadas ali ó. OpenNavigationDrawer, close, –acme, tá vendo? Android Studio, blá blá blá, né? Então, aqui ele tá pegando diretamente do, né? –acme, –acme, aqui o subtítulo ó. Então, tá pegando direto do XML aqui as strings, né? Power, add, by, vidadura. Tá? Aqui a sessão. Menuz. O acting settings, pessoal, já é de lá. Aqui já, o três pontinhos, né ó, settings aqui. Eu poderia escrever de lá, mas ele tá configurações. Configurações. Se a gente olhar, opa, perdão. Home, fotos, slideshow, slideshow, né? Não tem tradução, né? Se a gente olhar lá, já vai tá, agora, o portuguêsão ali do nosso menu, ó. Deixa eu ver só. Aqui já vai tá configurações, ó. Tá? Aqui já mudou, ó. Menu, power add, d, by, vidadura. Home, fotos, etc, 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 etc. Power add. Então, aqui ó, ele trouxe do string, né? Na verdade, é que ele tá pegando os textos que a gente tá usando aqui. A id, tal, 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 tal. A imagem que ele tá pegando, esse launcher round, tá? Que ele tá pegando launcher round. Tá pegando daqui da compatibilidade. O text view. Aí veio lá o reader, né? Que a gente tá, trouxe de lá. Tá? O power add text, na verdade, tá vindo de strings, né, ó. Então, é aquele cabeçalhozinho. Eu poderia tá mudando, tá? Eu poderia, ó, o drawable, ó, o background é side-knive-bar, tá? Cadê você? Side-knive-bar, tá? E aí, é esse cara aqui, ó. Tá? Esse shape, que eu poderia tá mudando esse shape aqui. Ah, se eu não quisesse essa tom de verde aqui. Eu vou tirar verde, né? Porque verde é muito palmeirense, né? Sei lá. Vou pôr aqui um tom de vermelho, né? E aí, eu vou poder aqui... Ele já tá até um gradientezinho bonitinho pra nós aqui, ó. E aqui vai ser bem clarinho. Já mudei. Mudei. Tá? Se eu olhar ali, ó. Já mudou lá. Já mudou lá. Tá? Mas eu poderia jogar um fundo, poderia jogar uma outra imagem sólida, se eu não quisesse, né? Porque aqui, na verdade, a gente criou um shape-gradient. Tá? Então, é uma cor inicial, Start Color. Tá? Uma cor centralizada, que ele vai... Ele vai depender do tamanho. Ele vai dar um efeito automático, como controlamos, né? Maior ou menor. Então, foi a cor de fundo que ele colocou aqui nesse caso, né? A cor de fundo que a gente colocou. Tá? Então, eu poderia estar customizando aqui também, conforme a necessidade aí. Você pode estar trazendo um novo ícone, trocando, sem problemas. Tá? Sem problemas. Tá? Muito bem. Legal, legal, legal. Tô voltando aqui. Então, ele trouxe o Nav Header, né? O Activity Man Drower. Activity Man Drower, cadê você? Agora tá aqui em menu, ó. Activity Man Drower. Quem que é o Activity Man Drower? É o nosso elemento aqui, ó. São os nossos menus que estão aparecendo. Poxa, eu poderia então criar um novo aqui, Alexandre? Sim, basta você criar um novo item. Tá? Item. Opa, perdão. Item. Android ID. Arroba mais ID. E o código dele é nave. Sei lá. Cadastros. Androids. Aí Android. Android icon. Arroba. Drawable. Aí você vai pegar lá um ícone. Aqui trouxe o StatName. Trouxe lá. Vamos ver o que aconteceu lá no Android. Title. Tá? Aqui, ó. No nosso caso, o pessoal tá aparecendo, mas o daqui tá lá no String, né? O daqui tá lá no String, né? Já foi falado isso, ó. Tá lá no String. Então eu poderia criar o String name aqui, né? Mas aqui só pra gente poder ver que realmente dá certo, né? Eu vou colocar aqui cadastros. Tá? Só pra gente poder ver aqui, ó. Tá? Só pra gente poder ver. Item. Letra minúscula. emprenagem, Cadastros. O que é que ele deu ruíninha aqui? Tá! Ah tá, porque... Cadastros... Não. aqui ele está dando porque ele fala que a gente tem que colocar lá o ideal é colocar em esse cadastro está com uma palavra reservada cadastro ele está dando com uma palavra reservada aqui também typo ah, ele é o typo do oi? ah, perdão não tinha visto obrigado aqui sim, mas aqui é na verdade o typo é porque ele não está reconhecido a palavra em português tá o typo várias ideias colocam como a gente colocou aqui tem o iconezinho, o clientes aqui não vai estar fazendo nada porque a gente não criou lá um fragmento para clientes então teria que criar o fragmento para clientes e aqui lá no nosso java lá no nosso java o que vai acontecer? nós vamos ter que criar essa opção aqui para ele poder inflar e para ele poder controlar esse outro fragmento outro fragmento então o que mais? o que mais? o que mais? então aqui no navigation drawer a gente criou os nossos menus acho que acabou acabou o action man aqui no man ele só cria ah, tá opa, faltou aqui e aqui está o nosso man lá de cima está como menu também ele separou então isso aqui ele cria automático está lá o configurações se a gente olhar lá eu poderia criar lá um novo código olha só eu poderia criar um novo item android id android id arroba mais id arroba mais id arroba mais id action siga o padrão, né sobre então android title só title sobre só isso acho que já dá então se eu vou dar também mais uma vez olha, já vai ter lá o sobre ali o sobre da nossa aplicação claro, a gente não colocou nenhuma ação para ela ali então por isso que ela não vai estar trazendo nenhum valor tá então mais ou menos isso pessoal daqui dá para a gente vocês começarem a brincar vou deixar vocês navegarem um pouquinho sobre esse layout e daí vocês conseguem perceber que você consegue dar uma cara bem diferente no seu app né você consegue agora começar a trabalhar com um layout profissional claro tem que envolver entender realmente um pouquinho aqui as coisas mas você consegue dar uma cara muito mais legal para a sua aplicação beleza pessoal a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostou curte o vídeo segue o canal dá um clique no sininho até a próxima pessoal tchau tchau